E olha só, um vereador de Foz do Jordão, no centro-sul aqui do estado, fez várias acusações, inclusive com palavrões, a uma colega na Câmara de Vereadores durante a sessão. Antônio dos Santos, do PP, acusou a vereadora Noreci Claro, do PSB, de vários crimes, inclusive de desvio de dinheiro de uma instituição. O caso aconteceu no dia 5 de junho. O parlamentar garantiu que tem provas das acusações. Nós sabemos que a senhora manipula a PAI, nós sabemos que a senhora até rouba da PAI, vereadora. Eu falo e provo, vereadora. Opa, isso aí! Falo e provo. Então, vereadora, então antes da senhora querer falar alguma coisa, só larga essa boca no jeito sua. Entendeu, vereadora? Em seguida, o vereador também voltou a atacar Noreci, que é responsável pela rede de procuradoria da mulher na Câmara de Foz do Jordão, que atua contra a discriminação e violência de mulheres. Foi um arrependimento, teve montada a procuradoria da mulher, porque só não faz nada. O vereador, presidente Douglas, eu dou os parabéns de você tirar elas de uma sala grande que estava ali e colocar num cubiquinho, porque realmente não se divertia nenhuma, não faz bosta nenhuma. A vereadora fez um boletim de ocorrência na polícia contra Antônio dos Santos por calúnia. A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná publicou uma nota de repúdio contra o parlamentar e quer que ele peça desculpas publicamente e que sofra sanções políticas cabíveis. E o Partido Progressistas divulgou uma nota de repúdio. O caso vai ser repassado para a Comissão de Ética e pode resultar até na expulsão do vereador do partido. Tentamos contato com o vereador Antônio dos Santos, mas não tivemos retorno. Perdão. Perdão.